Um criminoso, ele acabou dormindo em uma casa que ele tinha invadido pra cometer um furto em Patinga. Ó! A dona de casa acordou, percebeu o visitante inesperado roncando. Ela saiu do imóvel e chamou a polícia. Pra falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar a Gisele Ferreira. Fale bem baixinho, Gisele, que o homem tá dormindo. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos assistem. Foi desse jeito que essa moradora de 54 anos fez, quando ela acordou na manhã dessa terça-feira e encontrou ali um ladrão dormindo. Parece que ele dormiu em serviço literalmente. Mas só que ela foi bem tranquila, calma, se assustou, mas ela não acordou o ladrão. Deixou ele ali dormindo. Resolveu trancar a casa com ele ali dentro. Foi até o outro lado da rua e aí ela ligou pra polícia. A polícia veio até a casa dela e acordou o ladrão. Ele imediatamente correu, subiu o telhado e de lá ele não queria descer não, Nico. Queria ficar por lá que ele queria fugir, obviamente, né? A moradora disse também que do lado dele havia uma sacola com os objetos dela, né? O que leva a crer que ele, então, estava ali, teria furtado os objetos da residência. A polícia teve que retirá-lo à força de cima do telhado, Nico, olha só. E ele, então, acabou sendo levado pra delegacia de polícia civil e vai ter muito o que explicar aí, né, Nico? Realmente, esse ladrão aí deu bastante mole, tá? Dormiu, Gisele? E é muita maldade do Gabigol, né, Gisele? Colocar essa trilha com esse sininho ao fundo. Aí, ó, ó. E aí, Gisele? O Gabigol coloca essa trilha, é maldade sua, do Rodney, do Albuquerque Júnior, do Gabigol, de todo mundo junto. Porque eu me tomo de surpresa aqui no primeiro bloco, normalmente, estou falando só de tragédia. Aí, vem falando que o ladrão foi pego dormindo, eu tive que falar mais baixinho pra não acordar. E você se conteve aí. Você foi firme, Gisele, que eu achei que você ia dar uma gargalhada aí no ar, viu? Obrigado, Gisele Ferreira, contando essa história. Não, o diretor aqui, ele se esbalda, o Júnior. Ladrão dormiu, Nico? Ladrão dormiu, Nico? Você acredita nisso? Da outra vez, colocaram um travesseiro pra eu deitar aqui, né, Lamone? Hã? É? Tinha urso? Tinha urso? Tinha urso?